Meu Deus, porque há desigualdade Pelas ruas da cidade A todo instante a gente vê Uma criança toda suja, esfarrapada Com fome e sem ter nada Pra vestir e pra comer Se você tem pão de sobra em sua mesa Participe da tristeza Ofereça quem não tem Não se esqueça Que esta vida é uma passagem Talvez no fim da viagem Possa precisar também Esta criança não pediu para nascer É o fruto do proceder De um casal desajustado Que está de vento Num mundo sem esperança Por ódio alheio ou vingança Paga o preço do pecado Não é justo Condenar um inocente Que se torna um indigente Sem mesmo ele saber Da humanidade Permanece a desconfiança Vamos dar a esta criança O direito de viver Não é justo A boração O direito de viver A boração A boração A boração Legenda Adriana Zanotto